Tudo bem? Mais uma vez vou mostrar pra vocês minha compra desse mês de março Tem bastante coisa ali no armário, que não coube tudo aqui na mesa Começando aqui pelo todinho, né? Esse pequenininho que eu compro pras crianças, que eu compro fechado porque elas adoram Aqui uma já levou já pra tomar Leite esse mês eu comprei só um fardo de 12 Esse leite aqui não dura nem uma semana aqui em casa Aí semana que vem eu vou comprar um outro fardo pra ver se dura Aqui tem alguns polvilho azedo Porque eu quero fazer um biscoitinho pra gravar pra vocês Comprei algumas bolachas que elas gostam, que elas gostam bastante Comprei aqui também molho de tomate, comprei três apenas Comprei um chocolatado Nescau Comprei aqui dois iogurte de morango da Paulista A marca que eu gosto bastante Comprei papel toalha, comprei dois, o outro eu não sei onde é que tá Esse biscoitinho aqui meu marido adora, ó, de coquinho Lá na Bahia, gente, a gente chama esse biscoitinho de pocazói Não sei porquê, mas é pocazói lá Comprei esses três pães de forma Comprei aqui um shampoo Se shampoo não é pra mim, é pras crianças Porque o meu é separado, o meu é diferente do delas Comprei o azeite de novo Comprei óleo, comprei um sabão em pó Pra fazer produtos caseiros, produtos de limpeza Comprei, ah, a cebola tá caindo aqui, deixa eu colocar aqui Cebola ali Detergente, eu comprei aqui desses aqui Que eu vou fazer essa semana dois Duas receitas bacanas, que você vai gostar muito de sabão líquido Pimentão, brócolis, pepino, tomate, maçã É... que mais? Suco Eu comprei muita quantidade Eu comprei mais de 30 desse aqui por mês A gente toma muito suco natural e assim também, né? Comprei um desodorante Desculpa, um desinfetante Eu gosto desse cheirinho aqui gostoso Comprei uma candida também Aqui, achei o outro papel toalha Comprei macarrão Comprei cuscuz, comprei chá, comprei açúcar Batata da terra Batata doce, né? Banana da terra, batata da terra É... esse aqui, as meninas delas acabaram Elas gostam de covar o dente sempre com aquele Esse mês, gente, eu comprei 12 quilos de arroz Porque eu tava comprando sempre 10, né? 2 e 2 Mas não tava dando Eu tava sempre que ia no mercado comprar mais Na verdade, essa compra aqui Ela não dura nem pra 20, 25 dias no máximo aqui em casa Sempre fica, quando fica faltando dias pra eu voltar No mercado e fazer mais compras Aí já acabou muita coisa Então eu tenho que ir no mercado comprar mais 200, 300 reais Pra suprir, pra preencher o meu armário, entendeu? Então esse mês eu resolvi comprar 10 Mais duas unidades aqui de um Então eu comprei 12 Aqui no armário agora Eu também aumentei hoje esse mês a quantidade de feijão Tava comprando 4 quilos Esse mês eu resolvi comprar 2 a mais Porque eu tava comprando também a mais E sai muito mais caro Comprar, ir comprando sempre, sempre Melhor comprar logo tudo de uma vez Tapioca que eu gosto muito Eu sempre gosto muito da tapioca pra fazer Café Meu marido só toma Meu marido aqui em casa toma café Comprei pão de queijo 2 quilos de pão de queijo assim Feito já Vamos ver se vai ser bom Batata Comprei aqui, ó 2 Chamito, né? Leite fermentado Mais macarrão aqui Outro macarrão ali Essa mistura pra empanar que eu mostrei pra vocês Que eu fiz O filé de merluza empanado Uma delícia Recomendo E se vocês já comprariam Que é muito bom Muito saboroso Comprei aqui gilete de barbear Comprei também bastante danone Que elas gostam muito Sempre compro muito Comprei leite condensado Creme de leite Pipoca Biscoito de maisena Comprei banana aqui Muita banana Porque aqui em casa elas gostam muito Comprei muito essas besteirinhas aqui Porque elas adoram Comprei 2 cocos pra fazer alguma receita Alguma coisa Comprei também uma margarina de 1kg Esse queijo aqui Que eu ainda tenho outro Eu tenho um Eu compro sempre de 5kg E aqui em casa Ainda tem um grande pedaço Uma grande fatia Então eu quis comprar esse pequenininho aqui 3 Marias Comprei pra Por causa das minhas filhas Que são 3 Marias Maria Eduardo Maria Fernanda Maria Luís Achei interessante o nome Resolvi trazer E aqui as misturas, gente Em cima da minha pia Que eu ainda vou lavar Vou deixar separado Bonitinho Guardar no congelador Uma tabela de ovo Com 30 ovos Filé de merluza Que eu amo Sempre compro Essa massinha aqui de pastel Deixa eu colocar ela aqui Porque ali não é o lugar dela Eu vou fazer uma receitinha bacana Essa semana Vocês vão gostar muito Com aquilo lá Tem também aqui Cochão duro Para eu cozinhar com verduras Com batata Que eu gosto Tem salsicha Que as minhas filhas aqui Elas só comem salsicha Só comem ovo Elas não gostam de carne Carne moída Para fazer também a receita Coxa sobre coxa Esse mês eu resolvi comprar 5 quilos Eu resolvi comprar de linguiça toscana Ou melhor É linguiça toscana mesmo Eu resolvi comprar 5 quilos da sadia Porque estava muito mais em conta Eu comprei esse pacotão de 5 quilos Saiu muito mais barato que comprar Separadamente E aqui tem também coxinha da asa Também que eu gosto Comprei de novo batata 2 quilos de batatas Comprei peito de frango Comprei 4 peitos de frango Comprei bife Comprei 2 quilos 2,5 quilos de 2,5 quilos de Contra filé 2,5 quilos E duas calabresas Para ir colocar no feijão Para fazer alguma coisa E foi isso Esse aqui foi o básico de tudo A minha mesa aqui está super bagunçada Eu cheguei agora Está super tarde Vai dar 8 horas da noite agora E eu vou colocar a mão na máscara Amanhã é dia de trabalhar Amanhã é sábado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aí De que vocês pedem bastante Estamos quase chegando 10 mil inscritos Vou fazer uma novidade no canal Na chegada de 10 mil inscritos E é isso Se vocês gostaram Deixa o joinha para mim Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Se você gosta de vídeo como esse Não se esqueça de Deixar aqui nos comentários Sua opinião Sua sugestão Sua crítica Sua elogio Tá bom? Beijo Fiquem todos com Deus Gente Até a próxima Tchau, tchau Tchau